O que é o General de Ativismo? O que é o General de Ativismo? A situação é a situação de força de forças aéreas, a logística é a Ituan. O presidente foi uma indicação para depois sair da Manteiga-Ralo, para a Rádia, cumprir sobretudo ordens de CRNB. O Progresso, o desenvolvimento do Progresso, o Progresso, o Progresso? O Progresso, o Progresso, o Progresso, o Relato do Presidente, quando o CRNB tem a preparação e formação na América, para os amigos, para participar do desenvolvimento de forças aéreas, o processo de mantenção do aeroporto, o aeroporto de operacional, o pessoal técnico para o apoio, a aviação, a formação, o Relato do Presidente, para ir embora, 한번... ...inessem,ibebol, hoje tem aqui o piloto, indicates que o Piloto? O que é que não iverem, nesse problema de polícia? A verdade? A base de polícia pode nos acelerar, devemos encore jackal ou quede? o serviço né bom o o o no Após as pessoas pesquisas, não é exigência, não é exigência. Conjunta significa que a Polícia Militar, que é o serviço, a Polícia Cira, o Pente Alcira, lá os Forças Cira, a Força Operacional. Não há uma crise. Não há uma diretiva política, mas a Força Operacional tem. Agora nós temos que comprar a Operação Conjunta. A Polícia Militar apoia. Mas isso não há regra de empenamento. Se o caso de um falagrante de delito, crime de ruma e tal, é aborto. Entrega pela Polícia para o processo. Não há Polícia Militar. O resto não há. Mas a Polícia Militar não há presença. Não há serviço. Não há foco. Não há militares. 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 Do resto, d beter condicelam a Polícia. есс 소stra é um jornalista médio, educador. Então, aqui já não há dormir eminar a Militares. a CNI, a Unidade Valentil, a Polícia Militar, a Polícia Militar, a Componente Naval, aéreo e a NBD. Essa informação é a forma de informação que o canal não vai ser. Será lá vai ser o serviço também para o serviço de segurança. Não é? E a diretiva, claro, tem uma. E a busca para cumprir a diretiva. Ainda não se lembra para as fermas obviamente, mas algumas Frei- Norma diagnosis, que o serviço é um do serviço, é claro? que é que é tão bom eu sou sarah sim né ciraninha inisiativa discontrolado oh meu nome é de banheiro sussara sini inisiativa discontrolado men insumim e-m-m-m-m-n-e o sapatunia bayam emAusia nilas o senil a momenau oto pimi carciveso sasapa tuve sosadity gunha o caro tegas é o segundo lugar. Calma, qual é? Isto está, tudo bem. A gente não está fazendo isso. Isso parece que o homem não é que a gente não tem que fazer isso. Mas, nós vamos lá. Nós vamos lá para ele. Mas pode ser feito isso. Porque as pessoas se leitam para soberana do país. Ou nós vamos ao emprego por f McMissão. Até que faz isso, eles não são tão bem. Mas eles não são tão grande. O que é isso? o espírito luta para atuar o trabalho de dia, apoia o malu para me lembrar esse dia. Nós adumem mal. Lá, o juventude tinha, o foio, até cartulho de uma sona malu, falo. O juventude tinha, simul, simul da bênção, simul da paz, mas que é a juventude. Simul da paz, mas é a juventude. Agora, a juventude, cara, falo tudo, cara, falo até isso, tem a meta antia, tem a farra antia, para depois, se não falo uma, tudo falo, não é a vela luta, não é a juventude, 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 não é a juventude. Mas para você entender, não é a juventude, não é a juventude, não é a juventude. Então, muda a mentalidade de atleta, isso é o problema, uma arte marcha e a gente, depois a gente, que tem a mensagem. Então ele vai dizer que eles foram gastado com a gente de Nova York, ele disse que eram a razade. E isso é o saraná. Quando vocês vocês podem entender eles e que vocês fizeram a presidente, as mensagens aí Zer Зд、 o que vocês fizeram? Quando eles disseram, eles falam que vocês fizeram com um número de inspecination, em quando eles fizeram isso, eles falam que eles fizeram isso com um número de inspecuyu. Isso poderia dizer. Emaining os meses, então eu mencionei... Quando vocês vieram. Eu vou dizer... Eu já vi que agora. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.